As imagens são desoladoras. O número total de mortos em Teresópolis, Nova Friburgo e Petrópolis chegou a 381 e um número que tende a subir. As nossas equipes ouviram relatos de dor e muita tristeza e registraram resgates impressionantes. Atenção do Pai, a gente vai ter uma das mãos de dor e a gente vai ter uma das mãos de dor. Olha que pra gente! vem puxar logo! puxa! 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 Segura ela aí. Ô misericórdia de Deus. É, gente, ajuda aí, gente. Ô meu pai, querido. Ô, gente, vai acertar o outro, vai descer lá, não tem. Ô, gente, ajuda, pega aí, ajuda. É isso aí. As pessoas da minha família morreram. Meus primos, meus tis, todo mundo morreu. O que aconteceu com a criança? Na hora que desabou tudo, ela ficou presa no escombro. Ela perdeu a mãe dela, perdeu a irmã, perdeu, 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 toda, toda a família perdeu. Eu também perdi quase todos. Meus irmãos, minhas sobrinhas, minha mãe, todos eles morreram. Mas mesmo assim você está aqui ajudando. Isso é o que te conforta? É isso, eu devo ajudar. E aí 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 Amém. 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 Amém.